Fala família! Hoje nós estamos aqui na chácara da mermãe e a gente vai fazer garapa de cana garapa de cana não, vai fazer garapa com a cana a gente vai moer a cana pra fazer a garapa olha eu falando tudo errado aqui atrás é uma estufa da minha coleção de orquídea que estou fazendo nova mas fica com nós, até o final desse vídeo vocês vão ver o que nós estamos fazendo olha lá, a dona encrenca está ali pegando as canas e eu estou aqui cortando as canas fiquem comigo até o final que vocês vão ver, se inscreve no nosso canal compartilha com os amigos deixa seu comentário, está aqui na chácara da mermãe as bananas plantadas o galinheiro da mermãe e as canas que eu estou cortando segura vou jogar a cana segura pega aí pega vai, pega o cunhado falou assim que do outro lado a cana está mais madura e para pegar essa cana aqui meu Deus olha quanta cana no chão gente cana caiana vamos que eu vou atravessar aqui para cortar a cana do outro lado ele falou assim que está mais maduro cobra com o que Joana? a minha irmã lá galera hoje não vai fazer garapa segura aí, já volto só joga lá pra galinha lá pra galinha cobra? aqui não tem cobra não, irmã se tiver de broca ele encerra de novo, tá? encerrar? é doido vai dar muita cana esperar começar a chover pra você plantar, Joana depois eu venho aqui pra plantar pra você ó família faz dois anos a minha irmã mora aqui na chácara ela já plantou tudo isso ó as bananas pé de amora tem pé de laranja pra lá mexerica ó os pé de mandioca ó os pé de mandioca o galinheiro né e eu vou ser vizinho dela ganhada ali pra baixo ó a estufa minha lá aí eu vou roubar a mandioca vou roubar a cana porque eu não preciso plantar ó a minha irmã dando risada já tem tudo plantado pra que que eu vou? é só vir a noite esperar eles dormirem a noite eu ver quem pega é brincadeira gente nada de roubar peça viu peça nunca roube nada de ninguém mas vamos dar continuidade aqui ó porque tem muita cana pra cortar ainda pra gente fazer garapa a 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 gente fazer garapa Obrigado.